Olá, papai! Olá! Deixa eu ver se já... Fala, pai! Nós estamos aqui exatamente daquele aglomerado de brasileiros ali Nós cegos Estão tentando Tentando... To rate a bike To rate a bike is this Look the bikes Look the bikes I'm forgetting Nós estamos em Paris Paris Look the bike Já viu? Muito legal Então... So... To rate a bike now And go To the Champs-Elysées And To Louvre Arco de Triomphe Arco de Triomphe Only the bike Agora... Minha mamãezinha está precisando da minha ajudinha Eu vou ir na Pé Você quer continuar filmando? Meu cartão deu falha Tá louco, tia Não, vamos lá de novo Segura Duas vezes deu Por que, tia? Será? Eu tenho cartão aqui Eu tenho cartão Parente é pra isso A gente tirar os parentes das frias Eu vou aí Você vai de bike também Aqui, ó Você já fez... Tá bom? Tchau 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 Tchau